Na Câmara de Vereadores de Teresina, havia, pelo menos havia, Elivaldo, um clima de tensão, uma espécie de... os vereadores contando passos para a tomada de decisões, estimulando um diálogo com a Prefeitura. É verdade. O bem-estar voltou, Elivaldo, entre Parlamento e Palácio da Cidade? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto